Ciclope Vem pegar no surf, vem, pene tá na live, tá na live, conta com a foto, conta com a foto Ah, KG, duuuh, cara, aprende Aprende aí, ele falou Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir Não, pera, pera, eu trapei, eu trapei um, eu trapei um Ô, Márcio, se você deixa ele continuar clicando, tinha no espaço aí Bota um Márcio Bota um Márcio Acho que qualquer coisa, quer contar um combo? Um do 3, um do 3 Morreu, 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 morreu Mete para as costas do cerco Vai! Gaira Pronto? Massacre? Mas eu não entendi Massacre, levar Eu não entendi isso agora, né, bro? Aqui, vai, pode entrar, pode entrar, pode entrar, pode mostrar Não, vem, vem, pera, eu trapei um, trapei um aqui em cima Vem, vem, vem Vem cá, vem cá, vem cá Vem, 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 Magicians, 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 Magicians Mota o Magicians, porra Mota o Magicians, Mota o Magicians Sai ele Tá, peraí Pronto Sai ele, sai ele, sai ele Aí fica, a sua dela é estilo Caralho, no YouTube Aqui, pega o Zilek Aqui, pega o Zilek Quem é no... Chega, no Zilek, chega no Zilek Tá na vida, cara Não, bota no Zilek, bota no Zilek Bota no Zilek Tá 3 no Zilek Você quer ir sozinho no outro Calma aí, cara Não se importa mais Ai, só bate o Zilek, bate o Zilek Bate o Zilek Ai, chama o Magicians Vem, 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 vem Vem, 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 vem aqui Passa por cima, aqui Passa por cima, vai bater no Zilek a relação chegou a ter a nossa coloque galera como coloca como uma ruína r$%&%&%$%&%&%&%&%$%&%&%%&%$%&%&%%&%%&%%&%&%%%&%&%%%&%%&%%&%&%%&%%&%%&%%&%%%&%$%&%%$%&%&%%&%&%%&%$%&% Nossa, nossa, nossa cara. Pega o Bulwooks, cara. Pega o Bulwooks, pega o Bulwooks, pega o Bulwooks. Pois é, vem no Bulwooks aqui, cara. Ele vai sair, velho. Que lado que eu uselec? Vai, tá trapado, vai, puxa nele. Mas o outro vai sair, velho. Puxa, marquinho, caralho! Eu tinha dado uma travadinha, sabe? Vou trapar o Bulwooks, cara. Segurei o Bulwooks lá, na direita. Ai, cara. Deve ter voltado o Bulwooks. Não, pega o Bulwooks, cara. Puxa ele, sai da stack e puxa ele. Sobe comigo aqui o mágico. E bate comigo em cima. Ai, vem, 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 Bulwooks, 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 Bulwooks. Vamos, 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 um, dois, três. Vocês não sabem o que faz. Matamos, cara, matamos já, vamos outro. Tô falando que vocês não matou, falando que vocês não sabem o que faz. Vai, sobe alguém lá embaixo, vai batendo. Vai, mas eu tenho que pegar uma wall, pelo menos. Ele correu? Não. Bate em cima, bate em cima comigo, ganha. Tá, bate em cima, bate em cima, bate em cima. Vai, vai, macho, vai aqui em cima. Fica só um embaixo, fica só um embaixo. Só o Luka, só o Luka, só o Luka. Ó, o Double Push. Ah, aqui o Double Double Push. Mas puxa mesmo assim. Vocês tão batendo nele, né? Tamo, hard. Sai daí, macho, pra puxar ele pra aí. Sai, macho. Acho que é, cara. Ele vai ter que descer, ó. Aí desceu, puxa, Lucas. Desce, cara. Eu também achei que deu tempo suficiente, velho. Opa, mais um. Eu puxei. Eu puxei ele, mas ele voltou pra esse coisa. Tá. Tinha eu segurando o seu táxi. Pode ter ele pulo, cara. Pode ter ele pulo, cara. Pode ter ele pulo, não. Pode ter ele pulo, cara. Pode nem puxar ele, só seguir ele. Ele deu seu move. 132. Vai pôfando no último 2 de sec, assim que ele não ganha não. Vai pôfando. O Luka também dá uma pôfada em vez de só tentar achitar. Correu. Vem, sobrou aqui, cara. Só soca, só soca, só soca. Ô, Márcio, se você deixar ele fugir naquele cantinho ali, eu te bato, velho. Te bato. Acabou meu dinheiro pra fly, velho. Surf tá aqui, surf tá aqui. Cato, 100pz já. Aprende a correr. Pz, flow. Um 4. Um 4. Tô falando que eu falei, vamo aí, 4x4. Tá louco, olha o level deles, se eles virarem em mim ou no Marquinho. Ah, que agora nós tá aguentando, mas agora nós tá aguentando. Nada, cara, a gente não matou porque não tinha combo. Porra, ele pulou o fome de 4 atrás de você 3 vezes, velho. Cê viu, né? Só que eu tava sambando junto, cara, senão eu tava fulido. Eu precisava ir de mais qual. Marquinho, traz mais qual. Mas a gente não aguenta com eles nem no aberto, nem no fechado. Eu tenho um card, assim, aqui pra viajar, só. Porque no fechado eles tem mais combo, eles não morrem. Se quiser continuar em mim mesmo, se quiser continuar em mim mesmo. A gente já tá aqui, cara. A gente já entra num lugar atrapado. Cara, no fechado ele tá atrapado aonde? Hein, carai. Quase, hein? Quase, hein? Quê? Merda. Taca mais qual, vai ficar apanhando de graça? Tem que puxar um, cara. Mas em 3 a gente não tem como, não, cara. A gente precisa de mais um. Eu tô chegando, cara. Mas como é que o Marquinho vai entrar aqui? Relaxei. Ah, eu trantei, tá. Ah, vou tentar. Nossa, se eu chegar por trás vai dar ruim, vai dar ruim, então. Vai. Vou tentar, ó. Não, você não vai conseguir entrar, cara. Vai ver o Marquinho. Dá uma volta, Marquinho, dá uma volta e vem. Eu vou morrer. Volta, Marquinho. Entra, entra, Marquinho. Entra, entra, entra. Entra, entra, entra. Entra, entra, entra. Vai, Marquinho, você entra. Cara, eu tô perdido. Não, cara. Eu já tô muito longe daí, cara. Você consegue dar uma volta e vir pra cá, não? Pera, vai separar o time full agora. Vem, Marquinho. Voltando pra onde a gente tava. Vamos ver como a gente tava. Vamo, vamo, vamo. O Marquinho tá vindo aqui, ó. O Marquinho tá vindo aqui, ó. O Marquinho tá vindo aqui, ó. Vem vindo, Marquinho. Vem vindo, vem vindo. Ajuda ele, né, cara? Passa, galera. Passa, passa, passa. Ai, fodeu pra mim. Boa, moleque. Fala, fala. Fecha, 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 fecha. Nossa, cara. Eu tô sem mágico, mano, sua puxita. Ah, é? Cara, um ringue, por favor, cara. Toma. Um segundo, por favor. Nossa, deu mágico pra cara pra ele. Eu só vim, peraí. Ah, 48 segundos, cara. Peraí, tem outro, eu acho. Nove minutos saiu. Ai. Deixa o Lucas da frente, cara. Ele é mais liso. Eles não vão entrar? Vem aqui. Vem aqui, ele fodezinho também. Vai lá, Lucas. Vai tentar puxar, Lucas. Ah, Lucas. Ai, caralho. Não bate o Moxcola, velho. Não bate o Moxcola, velho. Só bate o Moxcola, você vê se o cara andou, velho. Por que você buffou? Você buffa um cara assusta. Ele faz esse atalho, vai atacar mais coisa. Não, com gente. Isso vai puxar. Tinha um push já. Fica pra trás que eu vou pegar um push deles, tipo, sem lixo. Eles vão jogar lixo. Ó, boa, vai ver. Tá vindo. Ai, caralho. Bate o Moxcola lá que eu entro. Bate o Moxcola, entendeu? Se ele andar de novo, você bate o Moxcola. Eles estão com o fone você. Não sai, não. Obrigado. Não, mas eles só saem pra dentro. Arruma essa linha, vai. Arruma a linha. Volta, volta. Fiquinho, volta, porra. Ó, você tá demorando, velho. Travou, vai entrar. Não ouvir o Moxcola. Não é que tem, velho. Ah, direito aí... Não tem o que fazer. Tem que pegar essa Moxcola da tua direita aqui. Ah, vocês querem puxar? Ah, tá. Os caras vai sair correndo que nem os loucos e a gente vai pegar ninguém. Não, tô falando... Puxa. Manda pra baixo, Lucas. Manda pra baixo. Então vem, vem, vem. Puxa agora. Fica pronto pra puxar, pronto pra puxar, hein. Não pega... Ah, eu sou eu, cara. Não pega mais. Puxa. Porra. Vem, vem, vem. Volta, volta, volta. Sai, caralho. Quero que eu volto cê pega o Screamer? Porra. Chuta um lá, Lucas. Não morra. Lucas, tanca, caralho. O Mágico também tanca. É, Mágico, cê também tanca. Vai na frente, já tem GMP também, enfim. Volta o Lucas. Não, relaxa, relaxa. Vou chutar. Tá, mas porra. Tem dois Screamer. Não é pra ganhar, então. Não é pra ganhar, então. Não é pra ganhar. 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 Vamos ganhar e segurar, vamos ganhar e segurar Lucas, puxa o surf, Lucas Puxa o surf e mede com o ala, caralho É mesmo, é só ótimo ser, velho Pronto, agora você tenta segurar essa mede com a tua direita Que a gente rush no magicians, pronto, linda Você conseguiu pegar a em o ala, boa, moleque Só rusha, só rusha, só rusha agora Só segura agora Bota um mágico Bota mágico, aí é Magical Quer botar mais um? Não, tá bom Faz ele gastar SCA agora, que eu vou chutar os de baixo aqui Vai dando magia assim, ele vai ter vida Puxa ali, Lucas, puxa o surf, boa Ó, tá achando seu pé, tá achando seu pé, Lucas Bota o Lucas, bota o Lucas, bota o Lucas Pega da direita, Lucas, pega da direita Lucas, você vai morrer, cuidado Tô botando, tô botando Pega da direita, Lucas, pega da direita, pega da direita Boa Quer contar um combo? Ah, morreu Segura Vamos sair, vamos sair Não, 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 volta, volta Volta, volta, volta Eles não vão entrar, eles não vão entrar Se em três eles tavam abundão, imagina em dois Se liga, se liga, deixa eu tentar, deixa eu testar Marquinha morrendo Se liga, deixa eu tentar Morreu Fih, taca a avalanche pra dentro deles Sai da visão, Marquinha Sai da visão, Marquinha Sai da visão, Marquinha Tá foda, tá foda esse trono Não, sai da visão, sobe Fica só tacando a avalanche, Lucas, sobe aí Esse que venha, fi Aí, machicou Sai, Marquinha Fica zambando, porra Mota a EF, mata 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 a EF, filha da puta Precisa sim Porra, aí Trata o mágico Ganha mágico Meu Deus, não é possível, cara Sério, cara Mágico, não toma pro chão, cara Lucas, chuta ele, Lucas Chuta ele, Lucas, chuta ele Boa Ganha mágico Já era, tá morto Chuta Não, chuta pra cá, não, pra quê? Agora vai sair pro sul Nossa, vai confiar nisso? Tá, puxa em mim, puxa em mim, puxa em mim Ah, vai, vai, só segura, só segura Faz um fire na mental chão, mano, macho Faz fire na mental chão, mano Puxa aí, Lucas Ah, não tem visão pra meu lado aqui Acho que é melhor chutar ele pro norte, cara Volta, Marquinha, volta, Marquinha, volta, Marquinha 1, 2, 3 Boa Agora é só trachar, cara Ó, cê vai tomar pro chão, Marquinha Cê vai tomar pro chão, Marquinha Ele não tem trachar, não, ele é noob Conta como, conta como Conta como o E, vai O E? Não, 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 não Segura esse que ele morre, eu acho Não, conta como o SD, cara, pra sair certinho SD e porta a mana, SD e porta a mana Ó, o E no 3, o E no 3 Morreu, 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 morreu Mexe com as costas do surf, mexe com as costas do surf Mexe com as gaias Segura, morreu, morreu, morreu junto, morreu junto Volta um, volta um, volta um, puxa no meu Puxa no meu Vai, vai Porra, por que cê malou? Volta, 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 peraí Não, só segura, Lucas, só segura, tá morto, cara Segura, segura, segura Pronto Massacre? Mas eu não entendi Massacre, pivá Eu não entendi isso, galera, morreu